E aí, galera? Beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, mais um vídeo de Call of Duty Resolve. Chegou o tão esperado momento. Estamos com o Patch Note em mãos da nova Season 3. Estamos apenas a uma hora para o lançamento. Quando você estiver vendo esse vídeo, a Season 3 já está entre nós. Então, tudo que eu vou falar pra vocês aqui já vai estar presente pra gente. Então, vamos lá, sem perder tempo. Vamos conferir todas as novidades que chegaram já nessa Season 3. Meus amigos, primeira parte, lista de reprodução. A primeira lista de reprodução pro dia 27 vai conter Battle Royale, Solos 2, Clos e Quads. O Iron Trials vai estar presente em Quads, dentro do Caldeira. Muito legal. E o Clash 50x50. Na Ilha do Renascimento, o Resurgência é Solos 2, Clos e Quads. Na semana do dia 5 de maio, vai manter o Battle Royale, Solos 2, Clos e Quads. O Iron Trials, Quads também. E na Ilha do Renascimento, vai adicionar o Blood Money Quads. Já na semana do dia 11, que é a semana que vai acontecer a Operação Monarca, junto com os dois Titãs gigantescos, King Kong e Godzilla. No Battle Royale, vai ter Solos 2, Clos e Quads. Vai sair o Iron Trials pra entrar a Operação Monarca, que vai ser uma playlist, né? Pra gente poder jogar contra esses Titãs, que vai ser bem interessante. E só vai ter a modalidade Quads. Vai entrar também o saque no modo Quads e Rebirth Island, Resurgência, Solos 2, Clos e Quads. Na semana do dia 19 de maio, vai se manter a mesma playlist, removendo apenas o saque de Quads, do Caldeira, e adicionando o Blood Money ao Quads dentro da Ilha do Renascimento. Isso aqui é a nossa playlist já. Anota um caderninho aí o que você vai querer jogar durante esse período. Passe de Batalha, eu já falei de todos os itens de Passe de Batalha. O cara tá aqui em cima, se você ainda não viu. Os eventos da Operação Monarca vai ser um evento especial por tempo limitado, contendo os dois icônicos Titãs do Monster vs. Godzilla e King Kong. Apresentará um novo modo de jogo para Quads, inspirado em várias das melhores experiências do Warzone até hoje. Não vejo a hora de poder experimentar esse novo modo. A Operação Monarca vai lançar às 9 horas do dia 11 de maio. 9 horas, acredito que seja às 9 do horário do Pacífico. Mas até lá a gente combina qual é o horário certinho aqui pra gente, nós brasileiros. Aqui ele entra em detalhes do novo modo Iron Trials dentro do Caldeira. O modo preferido de muita gente porque a vida é bem aumentada. É o modo que, como muita gente já sabe, ela não tem dano de queda. Apenas os UTVs, Tech Rovers e os transportes de esquadrão de trânsito permitidos. Os preços da estação são um pouco bem aumentados. E o dano finalizador do corpo a corpo limitado a 150 apenas. A saúde básica é aumentada, a regeneração de saúde e quantidade de regeneração diminuída. E o temporalizador de atraso também é aumentado. Na pilha de chão de armas, as armas épicas lendárias são mais difíceis de encontrar. E a taxa de queda de killstreak estão bem reduzidas. E também a pilha de dinheiro é bem difícil de encontrar. Dois itens que são removidos dentro do Iron Trials é o Poder de Parada e o Dead Silence. Só matam com um tiro na cabeça até 90 metros. Não vai ter aqueles tiros insanos, um one shot com um kill acima de 90 metros. Beleza, meus amigos? Então fica limitado aos 90. A duração das granadas de atordoamento, que é a nossa querida maravilhosa concursão, é muito diminuída nesse modo também. E a taxa de regeneração da seringa é bem diminuída. O GULAG não tem pistolas nem espingardas automáticas. O equipamento tático é limitado. Os jogadores voltam com os seus acessórios anteriores para o campo de batalha. Nos mapas, vamos passar aqui bem rapidamente, meus amigos, de novidades. Eu já falei um vídeo também ontem bem específico em que eu dou detalhes de cada região nova que a gente vai poder explorar. Aqui é bem sneak peek, bem rápido. Esse novo GULAG é espelhado dentro de um navio. As novas áreas de interesse dentro do Caldeira, eu já falei no vídeo de ontem, local de escavação, local entre minas e ruínas. Local de escavação oferece aos operadores a oportunidade de vasculhar equipamentos de escavação abandonados. E a nova Skybox, uma tempestade escura, se aproxima. A gente já pode ver aqui, meus amigos, como a iluminação do Caldeira mudou completamente. Uma tempestade escura se aproxima, então todo o mapa do Caldeira é com essa iluminação nublada completamente. Os novos locais atualizados são o Pico, novas construções, caixas de suprimentos, contratos, ascendentes e uma nova camada de tinta. Já na pista, na querida Runaway, novos quartéis, hangares e adições estruturais. Você pode ver que ficou bem mais interessante o Runaway. E a parte da Lagoa, o mar secou e todas essas regiões foram exportas e a gente pode ter acesso agora. Eu também falei no vídeo de ontem. E nas partidas privadas, finalmente, eles atualizaram, colocaram agora solo de renascimento e também provas do renascimento. Adicionaram também novos recursos para a Rebuff Island. Vamos falar de jogabilidade, são os novos contratos que chegam aqui dentro do Warzone Caldeira. O novo contrato de sabotagem vai estar disponível a partir de hoje, meus amigos, nessa Season 3. Quando você pega o contrato, vai ser designado um veículo em uma determinada área do mapa. E se você destruir esse veículo, você vai receber um caminhão blindado via avião. Avisando que esse caminhão blindado pode ser facilmente se tornar de outra pessoa. Ou seja, se você concluir esse contrato, tome cuidado de você receber o caminhão blindado e entrar logo nele. Porque qualquer outra pessoa vai poder roubar de você. Ajustes gerais dentro do jogo. As máscaras de gás não vão mais interromper o jogador em queda. Permitindo que ele possa puxar seu paraquedas ao cair e preservar sua vida. Finalmente, foi corrigido o problema do máscara de gás e o paraquedas junto. Não reproduzirá a animação quando o jogador estiver de ADS afetando pelo gás Nebula 5. Beleza, bom saber disso. Bem da hora, meus amigos. Se você tiver com o contrato mais procurado e você matar oponentes, o tempo do contrato diminui em 20 segundos por cada oponente. E se você abrir caixa de suprimentos, vai diminuir em 5 segundos. Ou seja, vai fazer com que você campere menos quando você pegar esse contrato de procurado. Queremos que esse contrato promova e recompense um jogo agressivo. Bem interessante. Jogadores não podem mais usar o mapa tático para pingar diretamente o alvo de inimigo Most Wanted. A taxa de atualização do Most Wanted foi aumentada para contrabalancear a remoção dos pings acima. Bem interessante, meus amigos. O contrato de recompensa, o aumento da velocidade para a taxa de atualização do mapa tático. Como eu falei no vídeo de ontem, meus amigos, vão chegar os perks que vão ser dropados dentro do mapa do Caldeira. Quando você abrir uma caixa lendária, ela vai poder dropar e você equipar. Lembrando que quando você morre, ele desaparece e também ele não vai dropar no chão para outras pessoas pegarem. Vão ser esses perks que vão estar disponíveis para a gente lutear dentro do Caldeira. O Battle Hardened, Engenheiro, High Alert, Red Stalk, Temperado, Quick Fix, Scavenger e também Point Man apenas para o saque. Cada perk só pode ser equipado uma vez. Os perks podem ser pingados para a comunicação do seu esquadrão. Os perks também adicionam aos seus perks originais. Se você já tiver três equipados, eles vão te adicionar. Mas se você já estiver equipado com ghost, você não pode pegar outro ghost. E lembrando que quando você morre, os perks são desativados de você, do seu operador. E ele também não cai no chão. Mas atualizações durante o tempo da temporada são o seguinte. Eles prometeram que a gente ia ter um melhor direcionamento de áudio para os passos. A gente acreditava que ia chegar já no início dessa Season 3. A melhoria de passos, eles estão procurando trazer melhorias desses áudios durante a temporada com prioridade. Ou seja, é no meio da temporada que vai chegar essa atualização. E também a melhoria do bloqueio de câmera deslizante. Agora, meus amigos, eles melhoraram a estação de compras. Era algo que a gente achava muito horrível. Não precisa de confirmação ao realizar a compra. Se você chega numa compra e quer comprar um self-rest, você clicou uma vez e você compra. Você não precisa mais clicar e confirmar que você quer comprar. Vai melhorar muito mais a forma de você comprar. Vai morrer bem menos vezes quando você tentar chegar na loja. Porque você só clicou na loja, selecionou o item e você já comprou. Você não precisa mais ter aquela telinha de confirmação. Correção de bugs. Eu vou só mencionar os bugs mais chatinhos. Que era o ping quando você marcava o mapa tático. Ele ficava lá no céu como se fosse um balão. Fui corrigido finalmente isso daí. E as novas armas, junto com o que a gente mais procura. Que é o rebalanceamento de todas. Chegou o momento que vocês tanto queriam. As novas armas. É o M19-16. É um rifle de atirador. Uma espigada semiautomática. Combinação mortal de potência e cadernos de tiro letal a qualquer distância. Nas mãos de um atirador capaz. E a Nikita AVT. Rifle de assaltiro. Pesado, poderoso e rápido. Esse rifle pode ser equipado para se destacar no combate de corpo a corpo e médio alcance. As missões para desbloquear. A KG e a Wintland eram duas armas que vieram na season passada dentro do Paz e Batalha. Então, para você desbloquear a KG hoje atualmente. Você tem que ter três medalhas de morte dupla com a R em uma única partida 15 vezes. E a Wintland destruiu três Queer Streaks com um LMG em uma única partida em 15 vezes. Agora vamos lá para o rebalanceamento de armas. Rifles de assalto. Rifles de assalto Alpha. É a nossa querida STG. Os carregadores .30 Russian Short. Que era o carregador mais poderoso, mais forte. O alcance de dano foi reduzido. Antigamente ele dava um alcance de dano em 20%. Agora vai dar apenas 10% com esse carregador. Eles também melhoraram o recuo. Melhoraram 2% no recuo horizontal. E 2% também no recuo vertical. E o recuo visual também foi diminuído. Nos carregadores Gorenko. Penalidade de alcance de dano foi removida. E penalidade de bullet velocity da bala foi removida. Ou seja, os carregadores Gorenko. Que são aqueles carregadores bem fáceis de utilizar. Eles não tem mais alcance de dano reduzido. Ou seja, foi um buff nos carregadores Gorenko. Já o cano precisão. A velocidade da bala aumentou de 30% para 40%. Ou seja, melhorou ainda mais o bullet velocity. E agora aumenta o alcance de dano em 20%. Meus amigos, olha aí o que eles estão fazendo. Buff de alcance de dano. Que era o que eu mencionava que as armas do Vanguarda precisavam. Já o cano VDD. O bullet velocity. Ele tirava o bullet velocity. Agora ele aumenta em 30%. O alcance de dano foi aumentado de menos 10% para 10% positivo. E a penalidade do controle do recuo foi melhorado em 7% no horizontal. E o recuo de disparo inicial foi melhorado em 10%. Já o cano VDD. O alcance de dano foi aumentado de 15% para 35%. E o bullet velocity de 40% para 50%. O mega buff dentro aqui da nossa querida STG. E acredito que vamos ver em outras armas também. Já o rifle de assalto bravo é a nossa querida Intra Burst. Os carregadores que tinham 32 munições. Subiu para 36%. É o ponto 303. O Sakura aumentou de 24% para 28%. Os carregadores Clauser de 20% para 24%. E os de tambor de 38% para 42%. A nossa querida Vox. Teve um buff nos carregadores. Gorenko. Não tem mais perda de alcance de dano. Nem bullet velocity. Ou seja, buff no Gorenko. De 30%. Buff no carregador do Gorenko. De 40%. Também. O cano Krausny. Que também aumentou em 10%. O bullet velocity. O cano Resdorf. Aumentou o bullet velocity em 30%. E o alcance de dano em 26%. O VDD aumentou em 2%. Velocidade de bala. E melhorou o recuo em 3%. Horizontal. E melhorou em quase 38%. O vertical. Navargo do Black Ops Cold War. O recuo foi piorado no cano VDD. Em torno de 2%. Recuo vertical e horizontal. No tambor 17.9%. Também aumentou em 1%. O força tarefa. Perdeu 3%. Horizontal e vertical. Liberator também piorou 1%. O controle horizontal diminuiu em 5%. Para o Foret Grip. E o Spatnas. Nossa. Ou seja. Eles pioraram muito, mano. Eles tiraram de 20% para 5% apenas. Para segurar o controle do recuo com a empunhadora Spatnas. No horizontal. E no vertical. Ou seja. Vai ser uma arma com mais recuo horizontal. Ou seja. Um grande nerf na Vargo 52. Nos seus canos. XM4. Foi o que eu imaginava que fosse acontecer. reduziu apenas 1 ponto no seu dano mínimo. E o alcance máximo de dano. De 850 para 880. Ou seja. Ela foi rebalanceada. Não foi nerfada. Nem bufada. Na verdade. Eu acho que ela teve um buff de alcance de dano. E o dano mínimo aumentou em 1%. Ou seja. Foi apenas mais um rebalanceamento da XM4. Ainda bem que não piorou o recuo. Nem nada disso. A XM4 vai continuar muito forte. Agora nos revolvers a top break. O dano máximo foi aumentado em 1 ponto. O dano médio aumentou em 4 pontos. E o mínimo aumentou em 2 pontos. Ou seja. Um buff na top break. O revolver Charlie do Black Ops Cold War. Que é a nossa querida P911. Multiplicador de dano foi reduzido para 1.49. A Handgun Charlie do Black Ops Cold War. Tem sido uma arma secundária verdadeiramente dominante. Devido ao ter substancial multiplicador de tiros na cabeça. Isso é verdade. Ela tem um dano insano na cabeça. Foi capaz de alcançar o TTK de armas primárias com poucas desvantagens. Estamos monitorando de perto o desempenho dessa arma. E faremos ajustes adicionais se necessários. Ou seja. O pistolinha 911 em 1.911 leve nerf no dano de cabeça. Metralhadora Charlie. A nossa querida Bren. Vamos ver o que aconteceu. Dano máximo reduzido em 2 pontos. Dano mínimo reduzido também em 2 pontos. Ou seja. Mais nerf de dano na nossa Bren. O carregador Sakura. O controle horizontal antigamente tirava 20%. Apenas vai tirar 14%. Ou seja. Pioraram 6%. O recuo horizontal. E pioraram 4% o vertical. Isso para o carregador Sakura 40. Que é o mais utilizado. O cano Cetro Rainha. Que é o Cetro Queen. Antigamente tirava 40% horizontal. Agora só vai tirar 23%. Antigamente tirava 40% vertical. Só vai tirar 20%. Ou seja. Um mega nerf na Bren, mano. O cano Royal Queen diminuiu em 7% o recuo horizontal. E o perk e aderência apertada. Controle do recuo muito reduzido. Ou seja. A Whitley, meus amigos, teve um leve buff. Um ponto de dano aumentou no dano mínimo. E a velocidade do ADS melhorou em alguns milissegundos. Já no carregador britânico. A taxa de cadência de tiro melhorou em 3%. O cano Gracie diminuiu. O cano Gracie melhorou em 7% o seu ADS. Opa! Aqui o que a gente mais queria. Rifles de assalto. Os sniper rifles foram mexidos. Vamos ler o que eles têm para dizer para a gente. A adoção dos 150 pontos de vida no Battle Royale resultou em um grande benefício para a categoria de sniper. Isso é verdade. Enquanto todas as outras armas exigem um ou dois tiros adicionais, a sniper permanece como antes. Uma antiga regra de one shot. Os sniper rifles ficaram um pouco acima do normal porque você consegue matar com one shot a qualquer distância. Isso deixa um pouco forte em comparação às outras ARs que você precisa de bastante dano para matar. E eles vão fazer algum rebalanceamento em os sniper rifles. Eles vão bem dividir. Se você vai querer uma sniper rifle de full agressiva, ela não vai matar talvez com um tiro. Se você trouxer uma sniper mais pesada, parruda, ela vai ter a opção de você matar com apenas um tiro. Penalizando um pouco também a sua mobilidade. Vamos ver se é isso que eles querem dizer. As seguintes armas darão tiro na cabeça apenas enquanto estiverem dentro do seu alcance máximo de dano. Ou seja, essas armas aqui só vão matar com one shot kill se elas estiverem no seu alcance de dano máximo. Não sei. Cada arma vai ter o seu. 80, 50, 60 metros. Atirador Charlie, que é a CAR 98 do MW, SPR, Pelinton, Suisse, Type 99 do Vanguarda e CAR 98 do Vanguarda. Essas são as armas que matarão apenas se estiverem dentro do seu alcance máximo de dano. One shot, one kill. As seguintes armas darão tiro na cabeça a qualquer alcance. Ou seja, dano infinito de tiro na cabeça. HDR, a nossa querida maravilhosa X-50, ZRG, fusil de três linhas e agora enquanto anti-tanque. Ou seja, as snipers mais agressivas não matarão mais com um tiro na cabeça ao infinito. Vai ter um limite pra isso. E as seguintes armas não tem potencial de tiro na cabeça, que a gente já sabia disso. Que é a Hightech, a Barreti e a nossa querida Dragonove. O Sniper Rifle Charlie do MW, que é a nossa querida AX-50, pode dar um dano na cabeça a qualquer distância. O alcance máximo de dano dela é que era de 3.072. O alcance máximo vai ser agora 3.400. Muito bom. É o buffzinho aqui na nossa AX-50. O rifle de precisão Alpha, que é a nossa querida Dragonove, foi piorado o alcance de dano máximo. E o dano mínimo aumentou em 10 pontos e o máximo também em 10 pontos. HDR pode dar um tiro a qualquer distância. Ela diminuiu o alcance de dano máximo e o multiplicador de cabeça aumentou. O rifle de atirador Charlie, que é a nossa querida K-98, pode dar um tiro na cabeça dentro do alcance máximo. O alcance máximo foi reduzido. Antigamente era de 2.400 para 1.425. Será que isso aqui é 140 metros ou menos? Não sabemos, meus amigos. Eu não consegui fazer o cálculo pra poder passar essa numeração em metros pra vocês. O multiplicador de dano na cabeça aumentou pra 3.2. E o dano mínimo aumentou de 50 para 75 e o máximo de 86 para 95. A S.P.R. também só pode dar um tiro pra matar dentro do alcance de dano dela. Antigamente era 900, agora tá 1.300. Será que isso aqui é 130 metros? Não sei ainda. Talvez eu ache que seja menos até. O multiplicador de dano na cabeça aumentado pra 3.2. O dano mínimo aumentou em 1 ponto. A Suisse pode dar um tiro na cabeça, mas dentro do seu raio de alcance, antigamente era 900, agora ela é 1.650. A gente não sabe isso, essa numeração é exata em metros. Mas acredito, meus amigos, que não vai passar dos 150 metros. O multiplicador de dano na cabeça aumentado para 2.3. O dano máximo aumentou de 95 para 130. A ZRG é uma arma que eu tava jogando ontem, vocês viram, é impressionante. Pode dar um turn na cabeça pra matar a qualquer distância. E ela aumentou de 3.000 para 4.000 o alcance de dano máximo. O multiplicador de dano na cabeça aumentou pra 3.2. Vai tá muito forte a ZRG. Rifle de assalto. Charlie, do Black Ops Cold War, não pode matar com tiro. Essa Barret, ela melhorou levemente o seu alcance de dano e também o dano mínimo. A Pellington, não pode matar com tiro na cabeça a qualquer distância. E o alcance máximo de dano dela, que era de 2.000, caiu pra 1.900. Ainda é bem mais alto do que a nossa querida K31. O dano de cabeça aumentou 2.4. O dano mínimo reduziu 99 para 1.95. E o dano máximo de 102 para 125. A Tundra pode dar um tiro na cabeça dentro do alcance de dano máximo. Antigamente era 4.000, era forte demais a Tundra, mano. E agora caiu pra 1.600. Ou seja, ficou mais fraca que a Pellington, mano. Não tem explicação isso. O dano na cabeça caiu pra 2.5. O dano máximo aumentado de 102 para 120. Hightech não mata com tiro. O alcance de dano foi reduzido. A gente não tem muito interesse na Hightech, mas bora lá. Type 99. Pode dar um tiro na cabeça dentro do alcance de dano. Antigamente era 4.000, agora caiu pra 1.300. Multiplicando na cabeça 2.400. E a ODS melhorou levemente. Carro 98 do Vanguardia também não mata com um tiro. Antigamente era 3.800. Agora caiu pra 1.800. O alcance de dano máximo, que é onde ela vai ter o potencial One Shot Kill. Dano máximo aumentado de 92 para 100. E a ODS levemente melhorada. O fuzil de 3 linhas pode dar um tiro na cabeça em qualquer distância. Bem forte. Antigamente era 4.000, agora é 3.200. O alcance de dano máximo. E o Rifle Antitano Gorenko pode dar um tiro na cabeça pra matar a qualquer distância. Antigamente era 4.000. O alcance de dano agora é 3.700. O dano na cabeça aumentou. O período total aumentou. Para 1.2. E a transição da ODS melhorou. Agora vamos lá conferir as alterações que tivemos nas SMGs. Arma Guerra 43, meus amigos. Os carregadores diminuiu 5%. O carregador mais forte dela diminuiu em 5%. O seu Rate of Fire. E aumentou o dano em 5%. E o cano e metro diminuiu 2%. A velocidade da bala e 5%. O recuo visual. Type 100, recuo visual diminuído. Um leve buff na Type 100. E os tambores Kurtz. O multiplicador de dano antigamente era 14%. Caiu pra 6,5%. E a velocidade do movimento diminuiu em 1%. Ou o engano nerfada. Finalmente a gente sabia que isso ia acontecer. O carregador de Gorenko. Antigamente o dano de pescoço era 1.3. Caiu pra 1.17. O carregador de Gorenko. Também de 72. Teve o mesmo procedimento. O multiplicador de cabeça era 1,5%. Para 1.47. E o de dano de 1.3 para 1.17. O cano rajada rápida. A taxa era de 19%. Caiu pra 16%. A MP40. O cano VDD curto. O dano mínimo era de 24%. Caiu pra 23%. O multiplicador de dano do tronco superior. O carregador de 1.1 caiu pra 1.4. O rifle de atirador garante. Teve o multiplicador melhorado em 1%. E a munição subsônica. Penalidade de velocidade de bala removida. Ou seja, você não perde mais bullet velocity na subsônica. Que é os silenciadores. Mercury, penalidade de alcance de dano foi removida. Ou seja, o silenciador Mercury não tem mais perda de alcance de dano. E o silenciador MX diminuiu a velocidade de corrida do tiro em 2%. E aumenta o alcance de dano em 10%. Aqui são os operadores que já vão chegar agora no início da Season 3. E aqui os valores para download, meus amigos. Playstation 5, 43 GB. Playstation 4 também é o mesmo. 43 GB. Xbox Series S e X. 40.9. Xbox One 40.9. No PC, se você tiver apenas Warzone 38.9. Se você tiver Warzone Modern Warfare 100 GB. Por quê? Porque eles vão atualizar todos os dados que tem dentro do Modern Warfare. Galera que usa PC precisarão de 3 GB adicionais no seu disco rígido. Para cópia desse patch. E poder fazer toda a atualização. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, meus amigos. Estaremos em live agora para testar todas as novidades. E conhecer tudo o que chegou para esta nova Season 3. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Falou.